Então, já estou com a Magda Cristina aqui no meu estúdio, aqui na minha sala. A Magda, ela faz tratamento oncológico e foi através do diagnóstico do câncer de mama em 2019 que nasceu o grupo Amigas da Fé, no qual eu faço parte. E nós teremos um encontro, o Encontro da Primavera, que o tema é A tua essência vale mais que a tua aparência. Lindo, né? Esse encontro, é lógico, vai acontecer no mês de outubro. Mas eu sempre gosto de conversar com a pessoa antes. Daí até mesmo é uma forma de você colocar o lembretinho lá na geladeira, lá no seu espelho, no banheiro. Dia 23 acontece. Daí se vocês quiserem ir, quanto mais pessoas irem, melhor, é lógico. Tem um encontro maravilhoso com elas. Então, agora a gente vai falar sobre isto, este assunto. E claro que no decorrer do programa teremos outros assuntos também bem importantes. Tudo bem contigo, minha amiga? Tudo bem, Tamiris. Feliz mais uma vez estar aqui. Eu também estou muito feliz. A Magda já passou por aqui, vocês lembram do episódio dela? A Magda teve que tirar uma mama, né? E daí ela improvisou uma mama. E ela foi para o mercado. Ela foi para o mercado e perdeu a mama. Daí ela lá procurando a mama dela. E o rapaz chegou e falou assim, o que a senhora está procurando? Eu estou procurando o meu peito. Meu peito caiu. Então, eu falo sempre que essa mulher é tão abençoada e tão iluminada pelo nosso grande Deus, que ela tem um senso de humor que, olha, é inacreditável. Mesmo com o tratamento que ela está passando, vamos falar um pouquinho? Depois a gente vai falar até do nosso encontro da primavera. Mas vamos saber um pouquinho como está a saúde dela? E daí, minha amiga? Tamiris, a saúde eu falo sempre que vai bem. A gente pergunta para ela como você está. Poxa, estou um coco. Estou um coco. Então, eu falo que um coco com água boa, né? Que um coco bom com água ruim é no peço também, né? Obrigada. Mas em termos da saúde, estou bem. Câncer de mama, graças a Deus, foi embora, né? Amém. Mas hoje eu estou aí numa luta para uma descoberta que possivelmente é um câncer no osso, né? Sim. E eu passei por vários exames já, fiz uma ressonância, vou levar para Cascavel, terça-feira. Que com certeza não tem nada. Mas eu creio que o Senhor já apanhou a mão e já me curou, né? Isso aí é só para me testemunhar de mais um milagre na minha vida, né? Com certeza. Pai maravilhoso. Aí eu sempre falo assim para o meu marido, assim, Falei, amor, agora está do tipo, sem peito, vou passar provavelmente para uma cirurgia para retirada do ovário, aí eu falo para ele, vou ficar sem teta, desovada e desossada. Vou dar o bife do bão, que vai tirar um pedacinho do osso. Você sentiu o bão dela. Vai ser um bife bom demais da conta, né? E vamos lutando, né? Porque Deus sempre dá força, né? Verdade. Agora, sobre câncer nos ossos, você ainda não tem certeza. Não, não. Vou fazer a biópsia, né? Você vai para Cascavel fazer? Para Cascavel. Tanto que os médicos aqui não quis mexer, porque não tem nem como fazer um tratamento sem saber se é. Sim, claro, com certeza. Ou se for o tipo de câncer que é, né? Sim, porque tem que saber tudo. O tipo de câncer, porque daí vem o tratamento adequado para a situação. Mas eu creio que em tudo isso Deus já está providenciando. Já providenciou. Aí estou sem enxergar de um olho, enxergo só de um olho só, glória a Deus. Mas por que aconteceu? O que aconteceu com o olho? Uma catarata no olho esquerdo. E como eu tenho glaucoma, eu já tinha perdido um pouco da visão por conta das quimioterapias. Sim. Aí surgiu a catarata e como a pressão não controla, não tem como eu fazer a cirurgia. É sério? Ô misericórdia. Aí eu só vejo de um olhinho. Sua mãe está bom, né? Graças a Deus que está indo para me enxergar, né? Já pensou se fosse dois? Essa é uma mulher, uma bênção de Deus, uma bênção, uma bênção mesmo. Mas é bom, Thamilis. Eu falo que nós sempre temos que ter algo, né? Para nós poder seguir em frente e ficar mais forte. Ficar mais próximo de Deus. A gente fica mais próximo de Deus. Eu falo assim que as lutas, elas têm me aproximado muito de Deus e me aproximado mais das pessoas. Sim, com certeza. Porque no olhar ao meu redor, eu vejo que tem pessoas com mais problema que eu. Aí eu vejo que o meu problema não é nada. Perto de muitos. E é bom a gente poder ajudar o outro, né? Sim. Deixar o seu problema de lado, às vezes, e cuidar da dor do outro. Eu falo que sempre quando... Você esquece um pouco do seu. Quando eu esqueço a minha dor e vou cuidar da dor de alguém, Deus, Ele cuida da minha, da maneira dEle. Que aí eu nem vejo a minha dor, né? Então, nisso que me mantém forte, eu falo assim. Que te mantém de pé. Tá certo que, às vezes, nós temos nossa fraqueza, né? Tem aquele dia que a gente tá triste, fica pensando. Meu Deus, como vai ser se eu fazer a biópsia e dar o mesmo diagnóstico? Eu tenho que passar por tudo de novo, né? Mas eu falo, mas igual Deus permitiu passar a primeira vez, se eu tiver que passar de novo, Ele vai me ajudar da mesma forma. E, às vezes, vai ser mais um processo pra mim ter um outro propósito ainda maior na minha vida, né? Pois sim. Eu vou falar um pouquinho a respeito dos encontros que você está fazendo na sua casa, do jeitinho que dá, do jeito que pode. Como que está acontecendo tudo? Quantas pessoas você consegue reunir? E quantas vezes por semana ou por mês? Tameres, o número de pessoas varia de segunda pra segunda. É toda segunda-feira, né? Sim. Mulheres ensinando mulheres. Então, cada segunda-feira, uma vai lá, tem o nosso momento de descontração, tem o momento da palavra, tem o momento da oração. E nisso, nós vamos aprendendo uma com a outra, né? Eu faço uma dinâmica, né? Nessa dinâmica, a gente vê o quão é importante a gente ajudar o próximo, o quão é importante eu falar do meu problema pro próximo, pra ele me ajudar. Porque às vezes a pessoa fala assim, ah, vou orar por ela. Quanto das vezes, não estamos precisando só da oração. Às vezes tem mulheres que têm vergonha de falar, mas às vezes ela está precisando da oração, mas está precisando de algo em casa. Então, muitas vezes, ah, mas vou orar. Não, às vezes não é só oração. Então, nisso Deus tem trabalhado. Aí tinha uma garagem lá em casa, fiz o meu marido colocar os intuitos dele, tudo no canto, coloquei uma cortina, coloquei o tamborzinho Amigas da Fé, as cadeiras, e ali nós fazemos o nosso encontro. E está sendo uma benção. Gente, mas é incrível mesmo. Bom, quando acontece esse encontro, elas colocam no Face, eu sempre estou vendo. E pegaram um tambor grande, pintado, e ali é o púbito. Colocamos Amigas da Fé. Escreveram Amigas da Fé. Então, ali é a mesa delas, eu sempre falo que pra você orar não tem lugar. Aquele lugar tem que ser chique, tem que ser maravilhoso. Não, Deus está em todos os lugares, a todo momento. Basta é ter fé. Acreditar num grande Deus, que é o nosso. Principal, né? Principal, que é tudo. Quantos filhos você tem? Três. Três filhos. Tem uma netinha. Tem uma netinha já? Tem uma netinha de dois aninhos. É? Com que idade você está hoje? 45. 45 anos? Olha, consegui responder certo esse dia. Hoje, que esse dia eu respondi errado, eu tive que fazer as contas. Ela está com 45 anos e está linda, gente. Por tudo que está passando, está muito bonita. Glória a Deus, né? Amém. Isso é muito bom. Bom, vamos falar um pouquinho do encontro da primavera. Que eu achei muito bonito o tema. A tua essência vale mais que aparência. Por isso que muita gente fala que, às vezes, para ir para a igreja tem que ter... Está lindo, maravilhoso, né? Mas o que manda é o que está dentro de você, né? É o que... Tudo o que está acontecendo, né? A tua maquiagem, o cabelo lindo, o sapato bonito. Porque eu sempre falo que igreja não é desfile, né? Não. Você não vai para desfilar. Eu falo que igreja é lugar de encontro, né? Com Deus, né? Exatamente. Encontro com Deus, com seus irmãos e um orando pelo outro. Vamos falar um pouquinho a respeito do nosso encontro, então, que vai ser mês de outubro. De outubro. Tamires, o nosso encontro... Eu estou com uma expectativa maior do que a do ano passado. Amém, amém. Eu falo que o primeiro encontro que eu fiz, que foi em 2019, eu passei por muita luta. Porque na véspera do encontro de 2019, morreu o pai, o irmão do meu pai. Então, assim, eu tive que sepultar e correr para organizar o encontro. Sim. E 2020 não foi diferente, né? Que teve a pandemia. O ano passado, Deus me deu, assim, o sobrenatural naquele encontro, né? A qual, ano passado, nós fizemos homenagem para as pacientes oncológicas, né? A tanto para as que já partiram, né? Que aquelas que a gente, no decorrer do tratamento, conheceu. Verdade. E aquelas que hoje já se encontram bem, né? Verdade. E esse ano, o tema foi, assim, eu busquei de Deus e eu lembrei de uma conversa. Que um dia depois do encontro do ano passado, a Almerinda, que é voluntária na Alpecã, ela me ligou e falou coisas lindas para mim, que o encontro estava lindo. Aí ela disse nessa palavra, assim, para mim, Magna, nunca perca a sua essência. E eu guardei. E esse dia de madrugada, eu falando, Senhor, eu tenho que já começar a organizar o encontro. E um rapaz conversando um dia com ele, ele falou assim, ó, quando você tiver dúvida do grupo, Amigas da Fé, querendo achar, procura a essência do grupo. Aí eu falei, tá aí, Jesus. É verdade. Aí eu coloquei, porque igual você falou, Taminis, não adianta nós estar bem vestida, bem aparentada, se nós não temos mais a nossa essência. E nós temos que ter uma essência por onde nós passar, nós exalar o bom perfume, né? Claro, sempre. Então, é assim, aí foi isso aí que impactou. E o ano passado nós tivemos ajuda, né? Esse ano já estamos tendo, bem antes do encontro já, né? Pessoas falam, ah, e quando vai ser o encontro que eu quero ajudar? Porque a gente coloca um preço acessível, né? Porque tem mulheres que não trabalham, depende de marido pra pagar, né? E com doações, tem bastante gente que ajuda, né? Então, assim, esse ano tem mais paciente oncológica pra participar, né? Ah, é? É. Porque não é que a gente fala assim, ah, tem mais. Não, é ruim, porque a gente sabe que aí é mais mulher doente, né? Mas, então, é mais amigas. Não vou falar pacientes, não, né? Sim, sim, são nossas amigas. São mais amigas que eu conheci aí no decorrer do tratamento. Tem umas que vai participar que eu não conheço, né? O ano passado foi 11, esse ano tá aí na margem de umas 30 pacientes, né? Que nós vamos fazer uma homenagem pra elas, por ser até o outubro rosa, né? Nós vamos fazer uma homenagem pra elas. Infelizmente, esse ano, nós já perdeu bastante amiga, né? Verdade. A qual vai ser homenageadas também. Aí tem alguns familiares que eu vou convidar pra estar lá no dia, né? Então, assim, creio eu que vai ser benção. Tanto na minha vida, na vida de quem vai participar. Amém, já é. Só a hora já que você criou tudo isso, já é benção. Fácil não é, né? Que é difícil, né? A gente correr atrás, preparar, mas Deus tem dado graça. É verdade. Agora, o que que você precisaria hoje, assim, uma contribuição de dinheiro? Do que que, pra as coisas acontecerem? Tá mesmo, eu falo que em dinheiro, eu não gosto muito de pegar doação em dinheiro, não. Você sempre falou isso pra mim, é verdade. Não gosto, não, sabe? Eu gosto de falar assim, ah, quer ajudar? Aquilo que Deus tocar no teu coração pra você ajudar, é bem-vindo. Por quê? Às vezes, nem todo mundo pensa igual. Às vezes, o ano passado mesmo, eu até comentei num encontro, né? Por eu estar vendendo o convite, teve gente que achou que eu estava pegando dinheiro pra construir. Vocês acreditam que isso aconteceu, gente? Pelo amor de Deus. Acho que o que que era... Vinte reais foi. Vinte reais. Vinte reais. Aí a gente falou assim, ah, você tá vendendo o convite porque você tá construindo, né? Então, se eu peço aí uma colaboração em dinheiro, a pessoa dá? Porque aquela pessoa que tem um bom coração, ele vai dar. Mas, às vezes, tem pessoa que vai falar assim, ah lá, ela pegou dinheiro, ela vai. E a minha casa não tá terminada, Tamires. Eles achavam que ela estava vendendo o convite pra construir uma parte da casa dela. Então, eu vigio nessa parte, né? Sim. Que nem tem o ano passado a Kelly, né? A Kelly e a Voté, que eu marquei. A Jane, que é as meninas lá da Chique na Medida Decor, né? Elas fez o round foto pra nós. Tem a irmã Érica, que é da Érica Buffet, que ela dá toda... Ah, benção. A parte da mesa, tampão, toalha, aquelas mesas lindas, né? Verdade. Mesas lindas. Taça, tudo. Tudo. Tudo que nós temos direito. Ela, desde 2019, a irmã Érica faz essa parte aí. O compromisso que ela fez contigo e com Deus, né? Aí, esse ano, né? Deus preparou a Tamires, né? Pra nós vim aí falar do nosso programa, né? Falar do nosso trabalho, do teu programa. Sempre, sempre. Sempre que precisar. Então, Deus vai levantando, né? Aí, tem o Toninho, da Panificadora Real, já se disponibilizou em nos ajudar. Abraço, Toninho. Que Deus abençoe você. Aí, tem a Gabileu, Moda Fitness, também. Não é daqui de Marama, se não me engano, é de Casa Branca ou Chambrê, não sei. Nossa, olha que benção. Mas já vai ajudar. O Kleber, meu que diz eventos. Ah, o Kleber. Um abraço pra você, amigão. Que Deus abençoe, viu? Também vai nos ajudar, vai abençoar com a parte de lá também pra nós. Com certeza. Faz mulherada tirar foto, né? Sim. E eu já tinha falado pra você pegar a tua plaquinha lá, programa da Tamires, que não vai fazer um cantinho dele lá, faz mulherada se sentir no programa da Tamires, né? Então, assim, são pessoas que vêm nos abençoando e que vai... Amém. Então, quem sentir de ajudar, né? Fique à vontade. Fique à vontade. Aquilo que Deus colocar no coração, igual eu falei, dinheiro, não sou muito... Ela não gosta de ficar com dinheiro de ninguém. Não gosta de pegar dinheiro. Sim, porque como ela estava vendendo o convite a 20 reais e as pessoas falaram dela que ela ia construir a casa dela com esses 20 reais, então ela... não quero mais pegar dinheiro. Então, as pessoas fiquem à vontade, então. Às vezes, Tamires, as pessoas falam, mas não vê o que se passa. Verdade. Não é que nem hoje. Se alguém chegar lá na minha casa, vai ver que hoje cada um tem seu quarto, tem a cozinha, né? Ainda não é a cozinha definitiva, porque não consegui fazer... mas hoje ninguém mais dorme no chão. Mas quando eu mudei lá, nós nos mandamos num cômodo só. E Deus foi abençoando, né? Então, eu falo assim... Muitos falam, mas não sabem o que eu passei lá. De acordado de madrugada, porque nós tínhamos que colocar os colchões tudo no chão para dormir. Eu ia olhar a minha menina para ver se ela dorme. Tinha ratinho dormindo em cima da cabeça dela. Aí eu tinha que ir lá e jogar o ratinho, tanto que eu falo que os ratinhos depois começaram a virar amiguinho, né? Porque aí já ficava para vir. Mas hoje, assim... Hoje cada qual dorme na sua cama. Hoje nós temos uma mesa para nós sentar e fazer nossa refeição. Amém. Então, por isso que eu... Mas é tudo aos pouquinhos. Que Deus vai... O pouquinho que sobra, nós vai lá e constrói. Então, fala assim... Se eu pego dinheiro, ele fala lá. Fez tal coisa porque pegou dinheiro. Exatamente. Então, eu vigio, né? Agora, vamos imaginar que tem alguém assistindo a gente agora que gostaria de contribuir com um valor. Como que faria, então? Como faria? Nós manda para a conta da Tamires. Então, gente, se vocês quiserem, então é só mandar um zap para mim ali, ó. O número está no rodapé do vídeo. Pode conversar comigo, daí passa para mim. Eu já converso com ela. Nós manda para a conta da Tamires. Posso trazer ela aqui para ela falar assim, ó, recebi tanto do fulano, da ciclano e assim por diante. Porque a sua ajuda é muito importante, sim. Eu tenho as camisetinhas lá, compro a camisetinha. Às vezes não consigo e não encontro, mas eu estou ajudando. Nós estamos com uma chique, né? E essas camisetas, gente, olha só que camisetas chiques. São lindas, maravilhosas. Baby look, lindas. Todas de babadinho, de pérola. Eu nunca vi... Minha filha lá em Cascavia falou assim, mãe, que camisetas lindas para o encontro de vocês. E é verdade. Nunca vi tão lindas. E tão em conta também, né? Muita gente achou caro. Para a gente finalizar, o que você gostaria de falar? Tamires, ó, para finalizar, primeiramente queria agradecer a Deus pela sua vida, por você ter abrido esse espaço. Amém, Jesus, a todos nós. Desde a primeira vez que eu vim aqui com a Cris, né? A gente já criou aquele... O vínculo. Aquele vínculo, né? Então, eu falo assim, que hoje você é amiga e irmã na fé. Amém. Te agradeço por você participar do nosso grupo Amigas da Fé. Às vezes eu falo, eu estou tão ausente lá, mas não corre, corre da gente, né? Mas a gente nunca esquece. E agradecer a Deus, porque Deus tem feito grandes coisas na minha vida, na minha casa, na minha família. Na vida dos meus amigos, eu vejo Deus fazendo, né? E tá aí, quem quiser participar do nosso encontro, né? Eu vou estar colocando lá no Face, tudo certinho. Tem a nossa página também no Facebook Amigas da Fé. Isso. Quem quiser entrar lá e ver os nossos encontros, o nosso trabalho, né? Tem um encontro lá que foi específico só com paciente oncológico, né? Bacana, gente. Então, assim, é só gratidão mesmo, Tamires. Não tem nem... Prestigiar, procurar no Facebook Amigas da Fé. Amigas da Fé, arroba Mulher Virtuosa. Isso. Façam isso. Muito obrigada por ter vindo. Que Jesus te abençoe grandemente. E que esse encontro da primavera seja o encontro, como foi o nosso ano passado, né? Foi ano passado. Foi lindo. Você vai estar lá, se Deus quiser. Eu espero estar mesmo. Eu sempre falo. Eu só não vou se eu não estou na cidade, que às vezes também eu tenho que viajar e cuidar da minha família, né? Mas se eu estou na cidade, com certeza estarei. Obrigada. Que Jesus te abençoe grandemente. Amém. Desejo para você saúde. Amém. Que Deus esteja aí. Com certeza. Você está ao seu lado. Você é uma mulher maravilhosa e muito abençoada, né? E cuida de você. Amém. Eu vou para o comercial e eu volto já já com vocês. E aí E 예 E aí E aí E aí